Dois Kamen Riders em um só. É, eu finalmente assisti Kamen Rider Double. E hoje eu vim falar com vocês o que eu achei dessa série. Será que foi boa? Será que não foi? Vamos descobrir hoje. Mas aí você me pergunta, poxa Thiago, afinal de contas... O quê? O que é Kamen Rider Double? Como assim dois Riders em um? Isso é possível? Calma, calma aí, calma aí que eu vou explicar agora. O Kamen Rider Double é a 24ª série da franquia Kamen Rider e é o 11º da era Heisei. E bom, a série estreou lá no Japão no dia 6 de setembro do ano de 2009 e totalizou 49 episódios e ainda teve 6 filmes lançados e 2 especiais produzidos. E essa questão do bordão em si é meio que o bordão da série. A série apresenta aí o famoso bordão, nós somos dois Kamen Riders em um só. Fora que alguns anos após o fim da série de TV, ela ganhou uma continuação em mangá, que é chamada de Futotantei e começou a ser serializada no ano de 2017. E também esse mangá acabou ganhando uma adaptação para anime, que foi intitulada de Futopiai e foi lançada no ano de 2022. Inclusive, dublada também. E está disponível lá na Crunchyroll. Fora que a série também recebeu uma adaptação teatral intitulada de Futopiai The Stage, que foi apresentada de dezembro de 2022 a janeiro de 2023. E uma coisa legal da gente destacar aqui é que essa série meio que serve como uma referência não somente aos trabalhos do Shotaro Shinomori, mas também ao primeiro Kamen Rider. Uma das referências que ficam bem claras assim é o nome de um dos protagonistas dessa série, o Shotaro Hidari, que para quem está meio por fora, o nome dele não é só uma referência, mas também é meio que uma homenagem ao criador da franquia Kamen Rider, que se chama Shotaro Shinomori. Fora que as cores verde e preta, que são as cores da forma padrão do Kamen Rider Double, é meio que ele acabou sendo o primeiro Rider desde os Riders da Areshoa a utilizar essas duas cores, que já eram cores usadas bastante lá nas primeiras séries da franquia Kamen Rider. Fora que o Kamen Rider Skull, que a gente vê tendo algumas aparições dentro da série e ao longo dos episódios em si, ele é uma referência clara ao Skullman, que foi um dos primeiros heróis criados pelo Shotaro Shinomori e que serviu de base para assim ele criar o Kamen Rider Itigo, o primeiro Kamen Rider da franquia. Tá Tiago, mas até agora você está falando informações. E a história? O que é? Quem é? Do que se trata Kamen Rider Double? Bom, a série nos apresenta uma cidade ecológica chamada Futur, que é conhecida como a Cidade dos Ventos, onde quase tudo é movido por moinhos de vento. As pessoas vivem em harmonia. No entanto, a família Sonozaki vem de dispositivos misteriosos, chamados de Memória Gaia, para criminosos e outras partes interessadas que os usam para se tornarem monstros, chamados dopants. Para piorar a situação, as Memórias Gaia carregam uma toxina perigosa que faz com que seus usuários enlouqueçam a ponto de morrerem, devido aos dispositivos potencialmente serem fatais para humanos. Após a morte de seu chefe, o autoproclamado detetive Durão Hidari Shotaro trabalha com o misterioso Philip, que possui a verdadeira Memória Gaia, para investigar os crimes que envolvem os dopantos. Usando suas próprias Memórias Gaia, Shotaro e Philip usam o cinto Double Driver para se transformar e combinar em Kamen Rider Double para combater a ameaça dopantos e manter Futur segura. Enquanto o investigador Teru Iriu, que se transforma em Kamen Rider Axel, se junta à luta contra os dopantos. E bom, basicamente, essa é a história da série de TV. E bom, essa série em si é dividida em três arcos. O primeiro arco vai do primeiro episódio até o episódio 18 e ele é intitulado de Os Detetives São Um Kamen Rider. Já o segundo arco vai do episódio 19 até o episódio 36 e é intitulado de O Homem Imortal Que Traz a Tempestade, fazendo uma referência clara a um personagem específico que aparece nessa história e também ao arco de um dos personagens da série. Não vou falar agora para evitar spoiler. Por fim, o terceiro e último arco da série vai do episódio 37 até o episódio 49, que é o último episódio da série. Esse arco é intitulado A Verdade Sobre o Museu. Basicamente, é nesse arco aí que as coisas vão pegar fogo e que vai começar a explodir cabeças para todo lado. Mas então, quem são os personagens que fazem a história dessa série andar? E bom, vamos começar falando aí de Hidari Shotaro, ou, vamos dizer, a parte direita do Kamen Rider Double, ou a parte esquerda? Hum, não lembro. Fica deles na parte, vamos começar falando de Hidari Shotaro, ou Kamen Rider Double, ou, no caso, o portador da memória Joker. Cara, o Shotaro na série toda, ele é um cara que tenta pagar de durão. Vamos ser sinceros. E cara, mas... E é, chega até a ser engraçado ele fazer isso, mas, na minha opinião, o Shotaro, ele é um baita personagem, ele é um baita protagonista. Ele, pra mim, ele cresce muito na história da série, muito mesmo, e principalmente na reta final. Na reta final, pra mim, é onde o personagem mais dá show. Porque, cara, você fica de cara, porque se assiste a série C, você não vai notando muito as mudanças, o crescimento dele. Mas quando entra a reta final, meu amigo, fica nítido, nítido e escancarado, tanto que o personagem cresceu. Então, pra mim, o Shotaro é um baita personagem que cresce, que evolui muito bem, e, principalmente, que é muito bem trabalhado. E, pra mim, ele é um personagem muito bom, um baita de um protagonista. E também temos aí o Philip, que é o camera do Double. Eu sei que agora você tá confuso, se perguntando, poxa, como assim? Não era o Shotaro? Brincadeira da parte, o Philip é o portador da memória Ciclone. No caso, ele é a outra metade do Double. E meio que dentro da série, assim, ele é o cabeça, ele é o cérebro da equipe. Ele possui todo o conhecimento do planeta Terra. E, pô, pra mim, o Philip, ele é um personagem que, meus amigos, ele cresce demais. Se bobear assim, ele é um personagem que mais evoluiu a série inteira. E, pô, pra mim, ele é muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. E ele, na reta final, ele é algo, na reta final da série, gente, ele é algo impressionante. Ele cresce muito. Ele, pô, ele faz você querer acompanhar mais da série. O Philip, em si, pra mim, é um dos melhores personagens dessa trama. Ele cresce e evolui demais na história da série. E, principalmente, na reta final. Na reta final, onde o personagem mais brilha. E temos a Akiko, que, pra mim, a Akiko, na boa, ela é o alívio cômico da série. Mas, cara, a personagem teria... Era pra ser o alívio cômico, mas, pra mim, ela consegue ir muito além de um simples alívio cômico. Pra mim, ela cresce muito bem. Ela, por várias vezes, ela é meio que o ombro amigo que todo mundo precisou ali no momento. Ela foi o ombro amigo do Shotaro. Ela foi o ombro amigo do Philip. Foi o ombro amigo do Terui. E, pra mim, ela é uma das melhores personagens dessa trama, meus amigos. Ela cresce muito bem. É muito bem desenvolvida. Ela tem um arcozinho pequenininho, assim, que dura... Principalmente durante o primeiro arco da série, né? Mas, cara, a personagem em si é muito bem trabalhada. Ela ganha até mais destaque no filme que vem após a série, que é o filme do Axel. E tudo mais. Então, pra mim, a Akiko é uma das melhores personagens da série. Ela arranca risadas. Faz você pensar bastante também. Então, pô... Uma personagem muito boa que, sim, tem que ficar de olho. E aí, temos um dos personagens que mais cresce nessa trama. Um dos melhores. Terui Ryu. Cara, o Kamen Rider Axel. O Ryu, eu vou ser sincero com vocês, ele não vai aparecer lá no primeiro arco. Esquece. Vai aparecer lá no segundo. E, cara, ele... Ele é de longe. Ele, junto com o Philip, é o personagem que mais evoluiu nessa história. Porque, cara, o Terui, ele sempre foi um personagem envolvido pela vingança. Pela vingança do quê? Do que aconteceu com a família dele. O que aconteceu, eu não vou falar aqui. Cara, o Terui, pra mim, ele é um dos melhores personagens dessa trama. Cresce muito. Evolui muito. E, cara, um dos principais combustíveis do personagem, assim, pra ele meio que ter força, era a vingança. E isso muda na história da série. Por quê? Porque o Terui, de início, ele meio que fica relutante em entrar pra equipe do Double. Mas quando ele menos espera, quando ele menos percebe, cara, ele já entrou. Simplesmente entrou. Já tá fazendo parte da equipe. Já tá meio que interagindo com todo mundo. Tanto que, pô, quando ele assusta, ele passa mais tempo no escritório do Shotaro e do pessoal assim, do que na própria delegacia. Então, pô, tanto que ele meio que pega uma afeição maior pela Akiko. Ele começa a se importar muito, mas muito mais com aquele grupo em si. Então, ele acaba meio que formando um quarteto junto com o Shotaro, com o Felipe e com a Akiko. E, cara, você pegar o Terui da primeira aparição dele com a do último episódio do Meu Amigo, você fica surpreso, você fica de cara, porque ele evolui muito bem, ele cresce muito bem. E, pra mim, ele é um dos melhores personagens dessa série. Ele, literalmente, entende e aprende o que é ser um Kamen Rider de verdade. Que ser Kamen Rider não tá ligado à vingança, mas sim a proteger as pessoas. Então, pra mim, cara, o Axel é um dos melhores personagens dessa série. Disparado. Também temos o Sokichi Narumi, que é o Kamen Rider Skull. Cara, ele aparece primeiramente no filme do Double com Decade e depois no filme do Axel. Ele é o pai em si da Akiko, mas, cara, ele não tem muita participação na história da série. Pra falar a verdade, ele mal aparece na série. Ele é um personagem muito bom, que tem ali as suas explicações. Muita coisa que a gente vai entender depois é ele quem explica. Então, ele é um personagem, ok, mas que você não vai ver tanto assim no decorrer da história da série. Vai ver mais no início e ali nos filmes pós-séries e alguns especiais também. E agora vamos entrar nos vilões. Poxa, Tiago, você vai falar dos vilões? Poxa, porque esses vão valer a pena. No caso, vamos falar da família Sonozaki. No caso, a Wakana Sonozaki. Cara, a Wakana, ela cresce muito. Se você pegar a Wakana do primeiro episódio com a do último, ela evoluiu demais. E uma das grandes razões da evolução dela, pra mim, é o Philip. Por quê? Porque a partir do momento que ela entra em contato com o Philip, ela muda a concepção dela. Ela muda a maneira como ela vê as coisas. Mas depois que ela descobre a verdade, ela muda mais ainda. Que verdade? Daqui a pouco eu vou falar disso. Não vou dar spoiler nessa parte. Mas, cara, a Wakana, ela cresce muito, muito nessa série. Ela é uma personagem que, pô, você vai ficar... Você vai meio que se afeiçoar por ela, mas depois você vai pegar uma raiva também. Ela é uma personagem que vai dividir opiniões no decorrer da série, especialmente na reta final. Mas, ela é uma personagem que vale sim você ficar de olho, porque é uma personagem que cresce e evolui muito na história da série. Mas muito mesmo. Temos aí o Ryube Sonozaki. Cara, o Ryube Sonozaki, ele, vamos dizer que ele é o chefão da parada toda. Ele é o grande chefão ali que controla essa questão de distribuição das memórias Gaia. Pra mim, ele é um personagem bem ok. Ele faz o papel dele ali. Ele não tem um grande desenvolvimento. Por quê? Porque, cara, ele tem um motivo pra estar ali e é isso e ok. Ele bota a banca de vilão e consegue meter essa banca muito bem. E, cara, tem um acontecimento na reta final dele com o Shotara que é algo que, pô, ele meio que deixou de boca aberta, porque o que ele falou fez total sentido. Mas, o Ryube Sonozaki em si é um personagem ok. Ele tem a importância dele na história da série. Ele é um personagem que não cresce tanto, porque não é muito abordado. O pessoal dele em si não é tão abordado em si. A gente conhece o passado dele. Mas, o porquê dele estar assim também é apresentado, mas é algo que não muda no fim das contas. O jeito que ele começa é meio que o jeito que ele termina. Óbvio que o passado dele é abordado, mas não muda em muita coisa. Mas, é um personagem ok. E que, pra mim, é um baita de um vilão. Vamos ser sinceros, deu muito trabalho pros Cameriders dessa história, viu? Muito! E temos a Saiko Sonozaki, irmã da Wakana. E, lembrando que a Wakana e a Saiko são filhas do Ryube Sonozaki. Cara, a Saiko, pra mim, ela começa a sair muito bem. Muito bem mesmo, metendo uma banca da hora e tudo mais. Só que, a reta final vai chegando e, cara, ela vai virando um saco de pancadas ambulante. Ajuda o Double ali na reta final um pouquinho e tal. Mas, cara, a personagem começa aqui e vai só isso aqui, ó. Só decaindo, porque ela vai virando um saco de pancadas. Ela começa a apanhar pra todo mundo. Apanha do Double, apanha do Papai, apanha da Wakana. Então, pô. A personagem, pô, ela tem um crescimento legal, ela tem um desenvolvimento mais ou menos e tal. Mas, é isso que dá pra falar dela no momento. Ela começa bem e vai só descendo. E vira, no fim das contas, um saco de pancada ambulante. De todo mundo. Faltam só apanhar pra Ark. Temos a Shroud, que, cara, ela é uma personagem misteriosa. Vocês vão ver um pouco dela, mas no segundo arco, junto com a aparição do Terui. E, cara, ela é o ponto-chave da história. Junto com o Filipe, ela é o ponto-chave. Ela é uma personagem que, sim, você tem que, sim, ficar de olho. Ela é uma personagem misteriosa, mas que é uma personagem que é fundamental pra história da Serendá. Pra tudo girar. Pra as coisas caminharem. Então, fica de olho nela. Porque qualquer coisa que eu falar a partir daqui, no caso dela, pode virar spoiler. Mas agora, agora sim, eu vou falar mais abertamente sobre o que eu achei de Corridor Double. Então, cara, se você não quer receber spoiler, não quer saber o que que rola em episódios específicos, artes específicos, acontecimentos específicos, para por aqui, assiste lá a série e depois você volta. Mas, se você não liga, não se importa, quer saber a minha opinião geral, fica até o final e vamos conversar. Mas, claro, antes de falar mais abertamente sobre a série, deixa o seu like, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, ativa esse sininho, ativa esse sininho, e não se esquece de compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem. Principalmente pra aquele seu amigo que é fã da franquia Camerader e que assistiu ou que assistiu alguma série, traz esse vídeo como uma indicação pra ele e pra ele conhecer o Camerader Double. E, claro, sem mais relações, bora começar. E, bom, vamos começar pelos pontos positivos. Cara, um ponto positivo nessa história é os personagens, cara. Especialmente o quarteto. Filipe, Shotaro, Akiko e Terui. Cara, esses quatro. Meus amigos, esses quatro são... Eles dão show na série inteira. Por quê? Porque são todos muito bem trabalhados. Cara, a Akiko rouba a cena toda hora. Toda hora ela rouba a cena. E, cara, a Akiko é uma personagem muito boa, muito bem trabalhada, como eu já falei nessa outra parte do vídeo. E, cara, temos ainda também o Terui. Cara, o Ryu, os arcos do Terui são algo insano, porque, cara, o personagem cresce muito bem. Cara, o Terui na reta final, meus amigos, ele explode cabeça, porque fica nítida a mudança que ele tem. E é legal que, pô, o Filipe e o Shotaro, então, nem se falam. Mas o legal é que, tipo, o arco individual de cada personagem meio que começa a se conectar. Por exemplo, o arco do Terui, ele se conecta com o arco do Filipe. E, pô, meio que o arco do Shotaro é ligado ao arco da Akiko. Por quê? Porque o Shotaro trabalhou com o pai da Akiko. Então, pô, os personagens de si, meus amigos, eles crescem demais, evoluem demais. E, principalmente, meus amigos, o Shotaro e o Filipe, então, cara, o que que eles dois fizeram com a gente na reta final? Então, vou ser sincero com vocês, se você segue o canal no Instagram, no Twitter, meu amigo, você viu, eu fiz post daquela reta final da série, do tanto que aquela reta final me surpreendeu. Gente, a reta final quase me fez chorar. Por causa de quê? Por causa do Shotaro e do Filipe. Pô, velho. Os personagens crescem muito bem, são todos muito bem trabalhados, e o legal é que, nesse caso, não foram só meio que os protagonistas, os mocinhos, os vilões, também tiveram seu momento de atenção. Foram bem trabalhados. A família Sonozaki, pô, deram show também. E, pô, muito bem trabalhados. Os personagens são muito bem trabalhados, são todos os arcos muito bem interligados em si. E, cara, uma coisa que eu queria destacar sobre o desenvolvimento dos personagens é o Shotaro. Cara, o Shotaro, no meio da história, ele, na reta final em específico, ele tem um momento que ele confronta o Ryubi Sonozaki. E, cara, ele tem medo. O Ryubi Sonozaki fala com ele, cara, você sabia que eu era, você sabia que eu era o vilão o tempo todo. Por que você não veio antes? Por quê? Porque você tá com medo de mim. E, cara, fica rígido, porque o Shotaro fica em choque. Em choque ao ver o Ryubi Sonozaki. E, tipo assim, cara, além dele ficar em choque, é legal que, meio que, o poder do Ryubi Sonozaki em si gira em torno de quem? Gira em torno de você, meio que, superar seu próprio medo. O Shotaro, ele... Cara, ele vai tremendo lutar com o Ryubi Sonozaki. Ele vai tremendo. E, cara, ele vai tremendo e invoca o Filipe. Invoca o Filipe, que tinha sido tacado dentro de um caldeirão e tinha sido desintegrado. E o Filipe volta. Simplesmente volta. E, cara, ele supera, meio que, ele vence o Ryubi Sonozaki antes de se transformar. Meio que assim. Então, ali você vê o tanto que o Pesadre cresceu. E o Terui, gente, o Terui, que geralmente usava sempre a vingança como combustível pra tudo. O Terui para de usar a questão da vingança e começa a usar o quê? Começa a usar... Ele começa a olhar pro grupo que ele formou, pra família que ele ganhou no lugar daquele que ele perdeu. Que família? O Shotaro, o Filipe e a Akiko. Eles viraram a família do Terui. E, cara, ele começa a olhar pra eles e começa a usar eles como combustível pra se tornar mais forte. Então, pra mim, eles crescem muito. Os Pesadre evoluem muito bem. São, sim, um baita ponto positivo. E outro ponto positivo é a história. A história em si de Kameradi o Dumble é algo muito bem trabalhado. Eu sendo sincero com vocês, eu achei o primeiro arco um pouco devagar. O início dele eu achei um pouco devagar. Mas, poxa, tem toda uma questão. Tem toda meio que uma explicação pra tudo isso. E, tipo assim, pô, depois que você entende o porquê desse primeiro arco ser mais devagar e tudo mais, por quê? Porque tem um motivo. Não vou explicar em si o motivo, mas, cara, a história é muito boa. Os personagens são todos bem trabalhados. E, cara, todos os plots se ligam ao plot central, à história central. E isso é muito bom de você ver em uma série. Porque não fica tudo jogado ao vento e tudo bem conectado, tudo bem ligado. E isso é legal da gente ver. E é uma coisa interessantíssima e muito boa em Kameradi o Dumble. Que é o quê? A história em si. Porque, no fim das contas, a história nem acaba. Ela acaba, tipo, meio que em aberto, mas em um aberto bom, assim. Em um aberto que a gente pode olhar e falar, cara, a gente pode ter novas histórias, mas o que tava pra trás foi tudo bem fechado. Então, pra mim, a história de Kameradi o Dumble é outro ponto mais muito, muito positivo. Porque é tudo bem trabalhado e tudo bem desenvolvido. Quer ver outro ponto muito bom? A nossa dupla de protagonistas. Show, Terry Filipe. Meus amigos, eu falei pra vocês ali agora. Esses dois quase me fizeram chorar. Quase. E, tipo, brincadeiras à parte. Eu não costumo chorar vendo o Tokusatsu. É algo muito raro. Mas esses dois quase, quase me fizeram chorar. Mas... O quê? Porque, cara, eles crescem muito, mas muito na história da série. Cara, você vê a forma como eles se conhecem, a forma como, tipo, a história vai passando, como eles vão ficando mais unidos, mais meio que apegados um ao outro. Não só, tipo, o Shoto e o Felipe apegados a si mesmos, mas apegados a Akiko, ao Terui, o quão, tipo, quem tá ao redor deles vai se tornando tão, mas tão importante pra eles. E, cara, esses dois deram um show na série inteira. Eles crescem muito bem, proporcionam várias cenas engraçadas, várias cenas emocionantes, várias cenas que você vai pensar muito, vai ficar refletindo, vai ficar com aquilo na cabeça. Então, pra mim, a dupla de protagonistas é um baita de ponto positivo. Por quê? Porque eles são o grande, o grande centro da história são eles. e eles conseguem fazer isso valer, eles conseguem chamar essa atenção e crescer em cima dessa história em si. E, pra finalizar, outro ponto positivo, a reta final. Meus amigos, o que reta final foi essa, meu Deus do céu? Não, vamos ser sinceros. Quando eu disse que quase me fizeram chorar, eu não tava brincando. Porque, cara, quando tem a reta final com a gente descobrindo o quê? Que o Felipe morre se ele se transformar de novo. O Shoto tá ficando em choque, juntando com ele, encontrando o Koryubi e o Sonosaki. Meu amigo, você fica maluco, porque é muita coisa acontecendo. É uma reta final muito frenética. E, cara, a luta final, tipo assim, meio que o Shoto treino lá sozinho, salvando a Wacana. E meio que ele e o Felipe se olhando assim, falando, pô, é a nossa última transformação. Cara, você que segue o canal no Instagram, no Twitter, você viu que eu fiz até um post. Porque, cara, foi uma cena muito da hora, uma cena muito épica ele se transformando. E depois ainda, a gente tem o quê? A despedida, cara. A despedida dos dois é algo emocionante demais. É algo que, é algo de partir o coração, é algo que, tipo assim, você quase chora. Eu, como eu falei pra vocês, eu não tenho costume de chorar vendo séries. Não só Tokusatsu, mas nem séries, nem filme, não tenho esse costume. Mas quando eu vi essa cena, ai, eu fiquei balançado. Eu não vou mentir, eu fiquei um pouco balançado, sim. Porque, cara, mexe muito com a gente. Porque você vê a trajetória, você para e pensa na trajetória dos dois, na história inteira, o tanto que eles crescem, o tanto que eles evoluem, pra chegar naquele momento e, tipo assim, pô, pra derrotar o cara, eles têm que se transformar. Só que se eles se transformarem, o Felipe morre. E, pô, mano, o Xotero tecnicamente perde o Felipe duas vezes. Por quê? Porque na primeira, ele é atacado no caldeirão e meio que se desintegra, mas volta. Só que volta como? Volta mais fraco. Praticamente ainda se desintegrando, mas é aos poucos. E aí, pô, cara, a cena dele se destransformando, o Xotero chorando e o Felipe virando pra ele, falando que eles, tipo, vão ser parceiros, meio que irmãos pra sempre e tals. Mano, que cena linda, que cena tocante. Que reta final. E aí, depois, a gente ainda tem o Xotero, gente. O Xotero, ô, velho, não bastava essa cena ser tão linda, tão emocionante, balançar você. A gente ainda tem a cena do Xotero achando aquele livro que, tipo, no fim das coisas eu tinha nada escrito, mas que o Felipe ficava lendo. E ainda tem lá a mensagem do Felipe e tudo mais. E, cara, o Xotero chorando e prometendo pro Felipe que vai proteger a cidade como que eu ia dizer, mano, que que é aquilo? Aquilo ali era pra te quebrar em dois. E, cara, consegue. É uma reta final linda, emocionante, que, pô, chega a quase te fazer chorar. Se não tiver chorado, eu não vou falar com vocês, eu fiquei bem perto. E, cara, foi uma reta final linda, emocionante e muito empolgante, que pra mim é de tirar o fôlego de tão boa. Mas aí vocês me perguntam, pô, Thiago, você tá elogiando tanta série. Ela foi perfeita? Não, não foi perfeita, não. Olha, eu vou ser sincero com vocês, como eu disse, a reta final foi linda, emocionante, maravilhosa. Mas, cara, teve um erro nessa reta final que pra mim foi um erro, sim, que foi o quê? Eles trazerem o Felipe de volta à vida. O quê, cara? O Felipe, ele teve uma despedida linda, teve um final épico para um caramba. E, pô, mano, o Xotero, cara, o Xotero tava da hora demais. Ele literalmente tava muito da hora, tipo, ele carreira solo, lutando, fazendo o trabalho dele. O Xotero quase parece que meio que virou uma lenda ainda na cidade, pra vocês terem ideia. E, cara, meio que, pô, ele tava seguindo em frente. Não seguindo em frente de verdade, sim. Ele tava tentando seguir em frente. E, cara, só que, tipo, parte desse desenvolvimento do personagem, você vê que ele tinha crescido e amadurecido pra caramba. Por quê? Porque meio que se passa um ano depois da morte do Felipe, se eu não me engano. E, cara, a gente descobre o quê? Que, pô, do nada o Felipe volta. O Felipe simplesmente vai lá e volta. Eles têm uma explicação boa, uma explicação muito boa, muito bem feita, muito bem feita mesmo. Mas, cara, eles trazerem o Felipe de volta, pra mim, não foi uma decisão acertada. Não foi. Porque, cara, a gente teve toda uma carga dramática, toda uma cena dramática que foi criada em cima do sacrifício que o Felipe fez na reta final. E eles trazerem ele de volta, pra mim, eles foi meio que fazer com que aquele sacrifício que o Felipe fez, que todo o crescimento que os dois tiveram na reta final, meio que fosse pro ralo. Pô, mudou? Aí você pensa, pô, Thiago e Sul, chateou? Não, não chateou. Mudou seu sentimento com relação a sério? Também não. Mas foi algo que eu achei desnecessário. Pra mim, não precisava terem trazido o Felipe de volta. Não precisava, tipo assim, ah, ele não precisava ter voltado fisicamente. Podia ter ficado igual a família dele. E aí, meio que, sei lá, aparecendo pro Xotra quando ele se transformasse e tal. Mas, cara, pra mim, trazer o Felipe de volta não foi uma boa ideia porque meio que fez toda essa carga dramática, todo esse plot que foi criado, toda essa comoção com a morte do Felipe, com a morte, no caso dele, né? Morte do Felipe. E todo o choro que o Xotra derramou faltou, porque, no fim das contas, o cara voltou. Mas, claro que, isso não afetou em nada a reta final da série, não afetou em nada o meu julgamento quanto a Cameroy the Double. Pra mim, uma das melhores séries da Franca Cameroy the Double, disparada. Cameroy the Double, muito boa, super indico que você assista essa série porque, cara, que série espetacular, meus amigos. Que série boa. Mas, pessoal, deixem nos comentários se você já assistiu o Cameroy the Double, o que você acha, qual que é a sua opinião, se você concorda com meus pontos positivos e com meus pontos negativos. Deixem nos comentários que eu quero falar com você de Cameroy the Double. Então, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa esse sininho das notificações e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, galera, é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí